Oi bonitas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje aqui no canal é sobre rotina de cuidados com a pele, tá? Esse vídeo é um especial para a Ingrid Soares que me pediu esse vídeo. Ingrid, um beijo bonita, tá bom? Adorei a sugestão de vídeo e eu vim compartilhar com vocês aí o que eu faço no dia a dia, o que eu faço antes de dormir. A minha pele, gente, ela não é uma pelezinha perfeita, sem mancha. Não, eu tenho mancha, eu tenho melasma e agora eu tô começando bem coisa de, chega nos 30, o negócio fica feio, colega. Olha, você não tem noção, viu? Agora eu tô começando com uns pequenos furinhos aqui na bochecha, sabe aqueles furinhos que não é legal? Porque aí você passa a base, fica a marca dos furinhos, então não tá legal, não tá legal. Mas enfim, vamos deixar essa tristeza pra lá e vamos aí saber na real como é que eu cuido da minha pele aí diariamente. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, já clica em gostei, se inscreva no canal aqui, ó, nessa tarjinha vermelha inscrito, inscreva-se. Ativa o sininho de notificações que o YouTube só notifica aqueles seguidores engajados, tá bom? E bora lá ver o passo a passo aí dessa pele, velho. E pra começar, gente, toda manhã eu lavo o rosto com um sabonete em barra. Esse daqui é da La Roche, que eu deixo assim numa saboneteira, tá bom? É em barrinha, ó, vou pegar aqui pra vocês verem, ó, barrinha normal, tá? Esse daqui é da La Roche pra pele oleosa, minha pele ela é muito, muito oleosa. Então eu deixo assim, ó, pra poder conservar numa saboneteira. Eu lavo, acordo de manhã, lavo o rosto todinho com esse sabonete, tá? Aí eu seco bem de leve, tá? Não pode esfregar o rosto com a toalha, você tem que ir apertando assim pra poder secar, tá? Antes eu esfregava e eu aprendi que não pode, tá, gente? Olha só. E aí você vai devagar secando o seu rosto. Depois eu venho com uma água micelar de qualquer marca. Eu já usei umas três, de três linhas e eu gosto de qualquer uma, tá bom? Com um algodão de disquinho. E aí eu venho e passo no rosto todo. Porque a água micelar, ela limpa, ela tonifica, ela suaviza e ela hidrata. Então é muito bom, eu adoro. Inclusive essa daqui, ó, só tem um restinho, entendeu? Que só dá pra mais hoje, o negócio fica tenso, né, quando acaba. Depois que eu usava a água micelar, eu venho com o hidratante. Eu estava usando esse hidratante aqui, que foi manipulado, né? Eu passei na dermatologista, ela passou pra mim, então eu mandei manipular. E aqui ele tem o DMAI, ácido hialurônico, argirene, argireline. Acho que é assim, gente. E um serum, tá? Então, eu usei isso daqui por muito tempo e agora ela pediu pra eu trocar. Esse daqui acabou, porque na verdade era pra eu ter trocado, mas eu usei até a cabana aqui. Porque não dá pra expedição o produto, porque é caro. Então agora eu estou usando a vitamina C. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Vitamina C. Ó, essa daqui da Paiô, tá? Eu uso essa daqui. Estou amando. Ela é bem, um cheiro maravilhoso, gente. Um cheiro ótimo. E ela é bem grossinha. Então eu gostei bastante. Então agora eu uso ela todos os dias. Depois da água micelar, esse daqui agora é o meu hidratante do momento, tá? Que estou gostando bastante. Depois que eu uso, passo a vitamina C, eu espero um pouquinho. E aí, garota, vem. O meu rock, né? Minasol fator 70, não vivo sem. Você deixa de comer, mas você não deixa de comprar o filtro solar, porque não pode, né? Ainda mais uma pele que tem manchas. Então sempre, sempre uso o filtro solar. Isso daqui é pra vida, é toda hora. Aplico de 3 em 3 horas, tá? Ou seja, você fica escrava do seu filtro solar, colega. Porque você sai na rua, aí você às vezes vai, sei lá, vai andar, vai pro centro, vai sair. Aí você fica... Hora do protetor solar. Hora do protetor solar. Você tem que reaplicar. E aí, às vezes, você tá com a maquiagem. Olha, eu não vou te falar que a gente fica meio escravo do negócio. Mas tem que usar. Então esse daqui eu gosto, porque deixa minha pele sequinha, tá? Já testei vários aí. Mas esse daqui é da vida. O meu queridinho nunca troca, então tá aí, minha, é só o fator 70. E aí vamos para a noite, né? Os cuidados da pele à noite. Se eu tiver de maquiagem, primeiro eu vou tirar toda a make, né? Com água micelar. Tiro toda a make com água micelar. Depois eu venho, lavo, tá? É... Movimentos circulares, bem bonitinho. Com sabonete. Retiro, seco direitinho o rosto. Venho com água micelar novamente, no algodãozinho, pra poder dar aquela tonificada, aquela descansada na pele. E aí depois eu venho com o meu ácido, que eu uso esse daqui, ó. Da Suavecide. Dá pra ver? Eu uso esse, que é indicado também pela dermatologista. Então é uma coisa importante, gente. Passe na dermatologista antes de estar saindo, comprando qualquer produto. Porque cada pele requer um tratamento. Então as coisas que dá pra minha pele, talvez não dê pra sua. As minhas manchas também podem ser diferentes da sua. Então é muito importante o auxílio de um profissional. Então esse daqui, ela passou. Por isso que eu uso, inclusive, ó. Já tá acabando, tem só um restinho. E o meu tratamento com esse produto foi de quatro meses. Então já deu os quatro meses, tá? Eu tenho que voltar nela de novo, que ela vai examinar minha pele e vai ver se eu continuo com ele ou se ela vai trocar. Eu senti uma melhora bastante nas manchas, mas ainda tem uma roda aqui que não sai por nada. Então talvez ela vá mudar o produto. Não sei. Depois eu falo pra vocês. E aí eu passo o meu ácido, né? E com movimentos bem leves, né? Não pode passar na área dos olhos, nem perto muito da boca. E vou dormir. No outro dia, começa tudo de novo, né? Então quem usa ácido tem que tomar o cuidado do brato. Não pode pegar muito sol. Não pode acordar e estender tua roupa lá com a cara no sol. Você tem que lavar logo, passar o seu protetor solar e se embora. E é isso. E aí nesse meio tempo aí, duas vezes por semana, eu uso essa máscara detox de argila da L'Oreal. Tá bom? Ela já contém um esfoliante. Isso daqui é maravilhoso, gente. Então assim, eu senti também minha pele bem mais viçosa depois que eu comecei a usar isso daqui. Então duas vezes por semana. E é baratinho, viu? Não é caro, não. Então não é um produto ó, é uma fortuna. Não. É um produto bem em conta. E aí duas vezes por semana eu uso ela, deixo 15 minutinhos, enxago, venho pro meu hidratante, passo meu filtro solar depois. E é isso, gente. Então é esses os cuidados que eu tenho. Não é nada ó demais, né? A única coisa que eu aconselho é você sempre procurar auxílio de um profissional. Não é porque eu tô usando isso daqui que vocês têm que ir lá correndo e comprar. Principalmente quando é ácido, né? Quando é um produto assim que já contém ácido, que pode manchar ainda mais a sua pele. Então é bom a gente passar numa dermatologista que ela explica tudinho, examina a sua pele e é isso daí, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!